E aí, pensadora? E aí, pensador? Tudo bem com você? Eu sou a Camila Vitorino do canal Pensando o Contrário e hoje é dia de falar do quê? De calçados. Olha só, tô num cenário diferente e hoje eu resolvi falar pra você sobre os meus calçados, como é que eu escolho os melhores calçados para o nosso meio ambiente. Como é que eu faço pra tentar diminuir o meu impacto ambiental quando se relaciona a calçados? Esse é o segundo episódio da série Pensando Moda. Se você ainda não viu o primeiro episódio, eu falei sobre tecidos e como é que a gente pode escolher roupas com tecidos mais ecologicamente corretos. E hoje eu vim falar de sapato. Gente, sapato causa muito impacto ambiental, só que a gente nem sabe. Eu particularmente aprendi há pouco tempo como conseguir diminuir o meu impacto ambiental de calçados. Hoje eu vou mostrar como que eu faço, como que eu consumo calçados. Eu vou falar também dos impactos ambientais do couro e também do couro vegano. Muita gente não fala sobre isso, hoje eu vou falar sobre isso também. E claro, eu vou te passar várias alternativas porque existem muitas empresas criando, desenvolvendo tecnologias novas pra você poder vestir os seus pés de uma maneira muito mais ecológica. Vem comigo no vídeo. Este aqui é um sapato vegano. Sapatos veganos são sapatos que não tem nada de origem animal em sua composição, como por exemplo, couro ou camurça. Sapatos veganos são bem mais ecologicamente corretos do que sapatos de couro, mesmo que muitos deles sejam feitos de plástico. Você sabia que o couro causa vários impactos ambientais na natureza? Muitas pessoas acham que sapatos de couro são mais ecologicamente corretos porque eles são feitos de um material natural, como por exemplo, a pele de um animal. Enquanto que sapatos veganos são geralmente feitos de plástico. Nem todos, tá? Tem sapato vegano que é feito de fibra natural. Eu vou falar disso daqui a pouco. Hoje eu quero falar pra você sobre os impactos do couro nos calçados. Na verdade, do couro como um todo, porque o couro ele causa muitos impactos ambientais. Então se você quer ser mais ambientalmente correto ou correta, você precisa parar de consumir objetos de couro. Vamos começar pelos calçados? Eu não tenho nenhum sapato de couro. Eu já tive antes de ser vegana, eu doei todos, agora eu não compro nada de couro, os meus calçados são todos veganos. Primeiro, claro, porque eu quero que os animais sejam livres. Eu sou vegana pelos animais, mas eu também quero ajudar o meu ambiente, eu também quero ajudar a minha saúde. Então vem comigo, porque o couro é sério, a gente tem que aprender sobre ele. Como você sabe, o couro é uma pele. A pele, se ela não é tratada, ela vai apodrecer. Então pra virar couro, essa pele precisa ser tratada como uma substância que impeça o seu apodrecimento. Bem, essa substância que trata o couro geralmente tem um metal chamado cromo. O cromo é metal pesado, que é super perigoso pro ser humano e também pros animais, pra todo o meio ambiente. Geralmente o que acontece é que o couro, ele vem de países asiáticos. Bangladesh é um desses casos. Esses países, eles jogam geralmente essas águas cheias de cromo nos mananciais, jogam nos rios mesmo, onde as populações bebem água. Muitas pessoas de Bangladesh, por exemplo, estão morrendo de câncer, de várias doenças. Crianças, inclusive, trabalham no curtimento desse couro, pra que você possa ter uma linda bota de couro. Então eu queria falar pra você que se você quiser ser ambientalmente correto ou correta, você precisa parar de comprar sapato de couro, qualquer coisa que tenha couro. Porque couro é muito nocivo pro meio ambiente, pras pessoas no geral. Mas tem mais. O couro vem de onde? Dos animais. Se você se preocupa com os animais, não use mais couro. E também, pra você criar um animal, você super causa impactos negativos no planeta. Isso porque grande parte da alimentação dos animais provém do desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Essa soja, que muitas vezes as pessoas falam, ah, os veganos estão comendo soja, eles estão destruindo a Amazônia. Isso, na verdade, é um pouco de, digamos, um grande engano. Primeiro que não tem tantos veganos assim pra comer soja, né gente? E segundo lugar, eu queria falar pra você que essa soja, na verdade, vai virar ração animal. Grande parte do desmatamento da Amazônia e do Cerrado, do Pantanal, se deve à produção de soja para ração animal. Pra alimentar galinhas, pra alimentar porcos, pra alimentar bois. Então eu queria falar pra você que também, se você usa couro, você também está contribuindo para o desmatamento de todos esses biomas maravilhosos. Que não só os brasileiros precisam, toda a humanidade precisa deles, toda a vida na Terra precisa deles. Pare de usar couro. Mas existe solução, os sapatos veganos. Os sapatos veganos, geralmente, eles são feitos de plástico, nem todos. E antigamente eles eram feitos de PVC. PVC é um material super tóxico, não é ambientalmente correto, ele não é biodegradável. Mas hoje em dia é realmente super impossível de você encontrar um sapato vegano feito de PVC. Geralmente eles vão ser feitos de poliuretano, que é o PU. Você vai ler, geralmente, alguns sapatos têm etiquetas, vai ter escrito PU. Isso quer dizer que ele é feito de um plástico um pouquinho mais ambientalmente correto. Claro que aí você vai ficar na dúvida, você vai ficar pensando, ué, mas mesmo assim é plástico. Você já falou aqui tantas vezes da questão do microplástico. E quando esse sapato, ele não for mais útil? Eu vou jogar ele fora? Muitas vezes ele não vai ser reciclado? E aí o que vai acontecer? Vai ficar ali no lixão pra sempre? Porque não é biodegradável. Bem, isso é verdade. É por isso que muitas empresas hoje em dia estão tentando desenvolver novas tecnologias. Tem vários sapatos veganos que estão tentando, que são um pouco diferentes. Tem, por exemplo, o couro de abacaxi. Muitas pessoas já ouviram falar do couro de abacaxi. Então tem esse couro. Tem também um couro feito de cogumelos. Tem também a cortiça. Então tem várias tecnologias que estão surgindo. Mas isso é muito novo e esses sapatos ainda são muito caros. E a maioria deles só tem pra vender nos Estados Unidos, na Europa. Às vezes você tem que ir num lugar muito específico, num bairro muito específico pra comprar. Então ainda é um pouco complicado. Mas eu queria falar pra você que mesmo assim os sapatos veganos, eles são mais ambientalmente corretos. E também eticamente corretos para com os nossos amigos animais. Porque eles não tem todos esses problemas que envolvem toda essa poluição hídrica, do cromo, das pessoas que morrem. E também da questão dos animais, do desmatamento. Então o sapato vegano é muito melhor. E agora tá na hora de eu mostrar pra você os meus sapatos. E falar pra você, te passar algumas dicas de como você pode diminuir o seu impacto ambiental quando você compra sapatos. Porque, claro, compre sapatos veganos. Mas é só isso? Não, tem mais dica. Bem, esses aqui são os meus sapatos. Como eu já disse, todos eles são veganos. Eles não tem nada de origem animal. E eu queria falar pra você que eu compro poucos sapatos. Na realidade, todos esses aqui são os meus sapatos. Eu tenho mais três pares de sapatos que não couberam aqui. Eu não compro muitos sapatos. E tem alguns sapatos aqui que, na realidade, eu acabei comprando por consumismo. Então hoje, que eu sou uma pessoa mais consciente, eu já não compraria. Eu, por exemplo, eu tenho dois tênis de esporte. Eu teria só um, por exemplo. Pra que ter dois? Tem um que sempre fica parado no guarda-roupa. Então, com o tempo, como eu sou um ser humano em constante evolução, eu fui aprendendo a usar melhor o meu dinheiro. E aí, consequentemente, a ajudar o planeta Terra. Porque quando você consome menos, você ajuda o planeta Terra. Vamos pensar que quando o sapato acaba a vida útil dele, esse sapato vai pro lixão. É muito difícil que você vá conseguir reciclar o seu sapato. Muitas vezes, mesmo que você dê o sapato pra doação, que a pessoa use de novo, uma hora acaba a vida útil desse sapato. Esse sapato vai pro lixão. E ele vai gerar microplástico. Mesmo sapatos de couro, mesmo que você ainda não foi convencido da questão do couro, de não comprar couro, eles têm plástico, muitas vezes. Então, não pense que você vai se livrar do plástico, não. A gente tem que comprar pouco sapato, sim. E eu vou te passar algumas dicas de moda hoje, pra você comprar pouco e se vestir bem. Bora conhecer os meus sapatos. Bem, eu queria começar com os sapatos que eu uso mais no dia a dia e alguns sapatos esportivos, né? Esse sapato aqui, ele é feito de pano. Então, é um sapato que eu recomendo muito que as pessoas comprem pra usar no dia a dia, porque ele é feito de pano. A cor, ele é preto. Ou seja, ele combina com quase tudo. Eu consigo usar esse sapato, por exemplo, com vestido. Eu consigo usar esse sapato com saia. Claro, vai depender da saia. Tem que ser uma saia mais urbana. Eu consigo usar esse sapato calça jeans. Ele vai combinar com tudo. Então, a primeira dica que eu passo pra você, com relação aos sapatos, compre sapatos de cores neutras, porque eles vão combinar com quase tudo. Esse aqui é um estilo mais urbano. E esse aqui é um sapato, também é um de usar no dia a dia, que ele é vermelho e ele já não combina com quase tudo. Quando eu comprei ele, eu nem pensei nisso. É que eu realmente adoro sapato vermelho. E aí eu comprei, mas ele não combina com tudo, então eu não uso ele sempre. Então, hoje em dia, eu priorizo comprar cores neutras mesmo. Porque aí, se eu quiser usar uma roupa vermelha, eu pego uma outra peça e o sapato vai combinar com tudo. Eu sempre uso o mesmo sapato. E esse sapato também, ele é feito de pano, de fibra vegetal biodegradável. Mas a borracha não é, tá? Então, aí tem essa questão da borracha. Tem alguns sapatos veganos que eles usam borracha reciclada. Aí é bem mais ecológico. Mas esses dois aqui, no caso, normal, na época eu não pensava muito nessas questões. Mas uma boa dica pra você, claro, é optar por sapatos de pano no dia a dia. Tem também, tem vários sapatos de pano ultimamente. Tem Oxford, que você pode ver. E aí, você vai estar ajudando o meio ambiente. Bem, vamos falar de erros agora. Porque eu também cometi muitos erros no passado. Eu queria falar pra você que faz um ano que eu não compro sapato, tá? Porque eu realmente estou numa questão de minimalismo. Eu quero usar esses sapatos até que eles fiquem bem velhinhos mesmo. Então, eu não estou comprando sapatos por enquanto. Mas no passado, eu já comprei mais do que eu devia. Esse aqui é um sapato com tênis, né? Normal. Geralmente, você usa na cidade. Ou você pode usar pra fazer corrida. E eu tenho esse. Eu tenho um que eu estou calçando agora. Eu tenho esse vermelho aqui. Porque você já viu que é meu calcanhar de Aquiles. Esse calçado vermelho, eu geralmente vou comprar. Na verdade, não. Eu não compro mais. Mas na época eu comprava. E eu ainda tenho esse de trilha. Pra que ter tudo isso de tênis? Precisa? Não, não precisa. Eu preciso só de um mesmo. E quando ele ficar velhinho, eu compro outro. Mas na época, eu achei que ia ser legal ter vários. Então, essa é mais uma dica que eu dou pra você. Compre um tênis que você goste. Que é confortável. Que é de uma cor neutra. Que você combine com várias roupas. Veja dicas de moda. Tem muitas dicas no Pinterest, por exemplo. Que você pode ver de como usar tênis, com a sua roupa preferida. E pronto. Você tem um tênis bacana. Um só. E você ajuda a natureza. Você não vai ter esse monte de sapato. Essa é outra dica que eu passo pra você. Bem, e por fim, eu queria falar das botas e das sandálias. Você já deve ter notado aqui alguma coisa que eu já falei antes no vídeo, né? Todas as minhas botas e sandálias têm cores neutras. Ou é marrom, ou é preto. Se você não gostar de marrom, compre só preto. Porque eu adoro esse tom de marrom. Então eu tenho sempre marrom porque eu uso muito. Essa é outra dica do minimalismo. Você precisa saber quantas vezes você vai usar um par de algum calçado. Se você vê um calçado lindo, maravilhoso, um escarpão vermelho, super lindo. E aí você de repente percebe que você só vai usar uma vez por ano. Ou uma vez a cada cinco anos naquela super festa. Não compre esse sapato. Não vale a pena. Você vai prejudicar o meio ambiente. Porque um dia vai pro lixão. Compre só o que você vai realmente utilizar. Então eu compro só cores neutras. Porque vai combinar com todo o meu guarda-roupa. E eu também, claro, não compro sapatos de super salto. Porque eu sei o meu estilo. Outra dica pra você é saber o seu estilo. Se você sabe o seu estilo. Você, por exemplo, ama usar salto. Você é uma pessoa super clássica. Aí você vai ter um escarpão, por exemplo. Já eu que não gosto muito desse... Eu gosto mais, por exemplo, de ser mais prática. Se eu preciso de um salto, eu compro um salto bloco. Que ele é um salto mais confortável, por exemplo. Eu tenho só uma sandália de salto. Porque eu sei que eu não uso muito salto. Eu sei. Eu me conheço. Eu já tive sandália de salto. E eu nunca usava. Então agora que eu me conheço, eu não compro. E a maioria das minhas sandálias são baixinhas mesmo, né. Eu tenho aqui essas três. São baixinhas. Que eu adoro. Eu tenho essa daqui. Que é a de salto. Que é preta, básica. Então dá pra usar com vários visuais. E eu tenho uma bota preta. Que é essa bota aqui. Que é vegana, claro, né. Aqui até parece camurça. Mas não é. É tudo vegano. E eu tenho também uma bota marrom. E claro, como eu sei o meu estilo. Eu sei que eu não vou precisar de uma bota de cano alto. Por quê? Porque essas aqui combinam mais com o meu estilo. Então essa dica é crucial. Saiba o seu estilo. E aí você vai economizar dinheiro. E vai ajudar muito o meio ambiente. Eu espero que você tenha gostado desse super guia sobre calçados, sustentabilidade e veganismo. Eu queria falar pra você que você pode começar aos poucos. Esses sapatos que você já tem, continue usando. É que nem eu faço. E a partir de agora, o que eu faço é que eu só compro de marcas que são realmente éticas para com os animais e para com o meio ambiente. E eu queria falar pra você sobre preço. Muitas pessoas falam que não vão comprar esses sapatos porque eles são caros, geralmente. Eles são mais caros sim. Mas eles são mais caros porque geralmente os trabalhadores dessas empresas ganham mais. Ganham salários mais justos. Todo o comércio é mais justo dessas marcas. Então é o que você pode fazer, se você não tem dinheiro. É você fazer uma poupancinha para quando você realmente precisar de um calçado, você gostar de um calçado. Você pesquisa por marcas éticas. Gostou de um calçado? Faz uma poupancinha. Vai juntando aos pouquinhos todo mês e depois compra esse sapato. Você vai ter menos sapatos, mas esses sapatos vão durar mais e você vai saber que você está ajudando o planeta, os animais e também a sua saúde e toda a humanidade. Por que não? É isso aí. Até mais.